Será que sou maduro? Me encaixo nessas 13 características? Tenho certeza que você se perguntou isso quando viu a capa e o título desse vídeo. Olá, aqui é o Henrique, e no vídeo de hoje vamos fazer um teste para ver se você pode ser considerado alguém maduro. Vamos te mostrar 13 características que somente pessoas maduras possuem, e a 13ª fará total diferença na sua vida. Mas não vá pular logo pra ela, viu? Assista todo o vídeo e me conta aí nos comentários quantas dessas características você possui, e se de alguma forma esse conteúdo for de ajuda pra você ou pra algum amigo, se inscreva no canal, ative as notificações e nos ajude a levar esse conteúdo para ainda mais pessoas compartilhando o vídeo. A primeira característica que as pessoas maduras demonstram é a responsabilidade. Ninguém nasce sendo responsável, mas você pode escolher se tornar responsável. A responsabilidade é uma habilidade que escolhemos desenvolver ao longo da vida. Ninguém pode fazer isso por você. Pessoas responsáveis assumem as consequências de suas escolhas, sendo elas boas ou ruins. Não procrastinam, não reclamam da vida e não inventam desculpas para si. Se você age dessa forma, parabéns. Você está mostrando ser alguém maduro. A segunda característica das pessoas maduras é a sabedoria. Pessoas sábias colocam em prática o que aprendem. A maturidade tem a ver com inteligência. E ser inteligente é saber quando e como aplicar o que se aprende. Todas as experiências pelas quais passamos ao longo da vida aumentam a nossa sabedoria, permitindo que tenhamos uma compreensão mais ampla dos caminhos possíveis. As pessoas demonstram que são sábias quando sabem o momento certo para falar ou apenas ouvir. Geralmente pessoas assim são prudentes e otimistas. A terceira característica das pessoas maduras é serem observadoras. A vida pode ser tão acelerada e cheia de distrações que muitas vezes nos esquecemos de observar o mundo ao nosso redor. Mas estar presente e atento pode tornar sua vida mais agradável, permitir que você se envolva melhor com as pessoas e ajudá-lo a notar coisas que você sempre ignorou. Pessoas maduras não olham as coisas sem a intenção de usá-las mais tarde. Elas olham, param e pensam o que podem aprender com aquilo. Além disso, elas observam os detalhes e não julgam apenas pelas aparências. Pessoas assim são pacientes e cautelosas. A quarta característica e uma das mais importantes é a humildade. Todos nós já convivemos ou pelo menos conhecemos alguém que é orgulhoso, que não reconhece os seus erros e que sempre quer ter a razão. Ser alguém humilde é ser modesto. Em outras palavras, é ter um equilíbrio sobre si mesmo. Pessoas humildes não acham que são melhores que os outros e nem piores. Pessoas assim não são invejosas nem rude e aceitam conselhos. A característica número 5 é ter a mente aberta. Por que algumas pessoas parecem fazer progressos constantes em suas vidas pessoais e profissionais, enquanto outras parecem estar condenadas a repetir os mesmos erros? A resposta para essa pergunta tem tudo a ver com a mentalidade. Pessoas com a mente aberta anseiam por aprender e estão dispostas a mudar seu pensamento sempre que for necessário. Por assim dizer, não afundam o seu pé na primeira opção que aparece. Analisam o quadro geral e, se necessário, mudam o percurso. Além disso, ao contrário de pessoas com a mente aberta, as pessoas de mente fechada tendem a fazer mais declarações do que perguntas. Me diz aí, você é uma pessoa de mente aberta? A característica número 6 é reconhecer suas limitações. Para definirmos essa característica das pessoas maduras, vamos falar da autocompaixão. Como você definiria esse termo? Dito de forma simples, é o reconhecimento terno de dor ou angústia juntamente com a vontade de aliviá-lo. A habilidade de reconhecer sua dor ou angústia requer que você abrace seus limites. Cada um de nós tem limites humanos inerentes, bem como limites pessoais que estão enraizados em nossa personalidade, conhecimento, experiência de vida, níveis de habilidade e muito mais. Um limite óbvio é que todos nós precisamos dormir todos os dias. Já um limite menos óbvio é que todos precisam regularmente de diversão. Seus limites não são como você deseja que eles sejam. Por exemplo, a quantidade de sono que o seu corpo precisa para descansar. Sendo assim, reconheça seus limites e aceite-os. A sétima característica das pessoas maduras, e tão importante quanto as outras citadas, é a gratidão. Já ouviu dizer que as pessoas gratas são mais felizes? Pois é, as pessoas maduras também. Praticar a gratidão tem efeitos de longo alcance. Desde melhorar nossa saúde mental, até impulsionar nossos relacionamentos com os outros. Viver a sua vida com gratidão faz você observar pequenas coisas e ser grato por elas. Como acordar todos os dias, cumprir um longo dia de trabalho, ter onde morar e ter o que comer. Para e pense. Quantas vezes você já demonstrou gratidão hoje antes de ver esse vídeo? Pessoas maduras são gratas por tudo o que tem e por tudo o que os outros fazem por elas. A oitava característica das pessoas maduras é serem flexíveis. Essa característica é muito parecida com a número 5, ter a mente aberta. Porém, ter flexível é você não só mudar de opinião quando necessário, mas ceder sempre que possível. Já conviveu com alguém que o tempo todo só gosta de fazer o que ela quer. Pessoas assim tendem a ter menos amigos e a serem infelizes. A flexibilidade faz você pensar mais nos outros. Além disso, ser flexível significa se adaptar rápido em novas situações e, se necessário for, estar preparado com o plano B, C e, se preciso, até o D. Mas ser assim não significa perder o controle. Pessoas flexíveis param, pensam e analisam a situação antes de agir. Elas entendem que para um problema podem existir várias soluções e aproveitam o tempo que têm para colherem novas informações e para escolherem suas opções. A característica número 9 das pessoas maduras é o autocontrole. O autocontrole é a capacidade de regular e alterar suas respostas, a fim de evitar comportamentos indesejáveis, aumentar os desejáveis e alcançar objetivos de longo prazo. A pesquisa Stress na América de 2011, realizada pela APA, constatou que 27% dos entrevistados identificaram a falta de força de vontade como o principal fator que os impede de atingir seus objetivos. A maioria das pessoas pesquisadas, 71%, acredita que o autocontrole pode ser apreendido e fortalecido. Se você desejar saber mais dados dessa pesquisa, a fonte de matéria estará na descrição do vídeo. Bom, pessoas maduras têm autocontrole e tendem a ser mais felizes e saudáveis a curto e a longo prazo. Me diz aí, esse vídeo está interessante para você? Em caso afirmativo, não deixe de deixar o seu joinha e o seu comentário. E não saia do vídeo ainda porque vamos considerar as 4 últimas características. Vamos então para a décima característica e uma das mais importantes das pessoas maduras, o equilíbrio emocional. Essa característica todos nós precisamos desenvolver à medida com que vamos envelhecendo, se quisermos sermos maduros. Pessoas equilibradas emocionalmente são pessoas resilientes. A resiliência é a nossa capacidade de prosperar mesmo diante dos desafios. Quanto mais resilientes somos, mais somos capazes de nos adaptar a situações adversas da vida. Conta aí, como você lida com os desafios que aparecem na sua vida? Pessoas maduras são pessoas que aplicam a décima primeira característica, a bondade. Ser uma pessoa gentil nem sempre é fácil. Às vezes é preciso algum esforço real para ser capaz de tratar os outros com a bondade que você esperaria receber. Mas através da prática, você pode mudar sua percepção e começar a ver a bondade como mais valor do que esforço. Para ser bondoso, você precisa ser empático. A empatia é você se esforçar para sentir o que os outros sentem e ver a situação como eles veem. Sendo assim, você conseguirá agir sem esforço e ver aquilo como a coisa certa a fazer. A característica número 12 é ser resistente. Quando a vida é dura, queremos conforto, não mudança. Mas aqueles que aprenderam o segredo de serem mentalmente maduros, aprenderam que o conforto agora pode significar dor mais tarde. Enquanto um pouco de dor agora pode render uma grande recompensa no futuro. Mas se você quer se tornar mentalmente maduro, você precisa se tornar duro com o que você pensa. Certos pensamentos nunca deveriam estar em sua cabeça. Sempre substitua pensamentos fracos como não posso, estou cansado, entediado por pensamentos fortes. Como eu quero, eu posso, eu consigo. Pessoas assim são específicas, responsáveis e gostam de fazer as coisas difíceis primeiro. E para completarmos o nosso vídeo, a última característica das pessoas maduras e tão importante quanto as outras é a autoaceitação. Como você quer ser alguém maduro se não se aceita? Cada ser humano é único, tanto na beleza quanto no modo de agir. Portanto, seja você mesmo. No mundo em que vivemos, o que mais existe são pessoas querendo imitar outras. E quando elas menos esperam, já perderam sua identidade. Pessoas maduras trabalham sua autoconfiança e sua autoestima. Além disso, se expressam sempre que possível e não ficam focadas o tempo todo no que os outros acham delas. Bom, agora que nós analisamos as 13 características das pessoas maduras, anote os pontos que você precisa mudar, coloque-os em prática e melhore no que for necessário. E lembre-se que ser alguém maduro não é ser o chatão da turma, mas sim ter equilíbrio e saber priorizar as coisas mais importantes da vida. Grande abraço e muito obrigado por assistir.